Considera, por exemplo, a seguinte situação. Temos um processo de fabrico que utiliza 3.2 gramas de um dado produto e nesse processo são desperdiçados, desde os 3.2, são desperdiçados 1.92 gramas. Ou seja, há 1.92 gramas que se perdem e apenas 3.2 gramas, apenas o restante destes 3.2 gramas, a parte que fica aqui, é ousada. Quando nós comparamos estes dois números, 1.92 e 3.2, não é muito fácil, a não ser que nós consigamos fazer um cálculo mental rápido. Nós dizemos com grande rigor que a porcentagem é que esta quantidade é relativamente à quantidade total. Uma forma mais conveniente disto ser feito é passarmos por uma escala na qual seja mais fácil fazer comparações deste tipo. Por exemplo, imagina que passas por uma escala em que associas ao teu 3.2 100 e ao zero da tua escala inicial associas o zero da escala 9. Então, podemos fazer uma associação deste tipo e fazer com que essa associação ou essa relação seja alineada. Desta maneira, 3.2 estão para 100, assim como 1.92 está para x. E se fizeres o cálculo do x, x igual a 1.92 vezes 100, que dá 192, a dividir por 3.2. Se fizeres este cálculo, vais obter aqui 60. Então, o nosso 1.92, por intermédio desta relação, é associado aqui ao 60. Podemos dizer assim, se em 3.2 gramas, 1.92 gramas se perdem, então, se os gramas fossem 100, perder-se iam 60 gramas. Então, perdem-se 60 gramas por cada 100. E nós podemos dizer que se perdem, aqui, perde-se 60% do produto, que é 60 partes em cada 100. E também se indica isto desta forma, 60%. Quando nós vemos 60%, ou pensamos em 60, em 100, uma coisa que nos ocorre logo é, perde-se mais do que metade, porque metade de 100 seriam, ou são apenas 50. Portanto, o valor 60%, quando nós ouvimos dizer, é muito fácil, é muito fácil comparar 60 com 100, nós vemos logo que se perdeu mais de 50% do produto inicial, o que não é fácil de ver se os dados nos forem fornecidos por esta forma. Portanto, se quiseres dar uma informação rápida sobre a relação entre o produto total e o produto perdido, é muito mais fácil de dá-la nesta forma, para quem está a ouvir ou para quem está a ler. Digamos que a informação é assimilada mais rapidamente se a informação for dada nesta forma do que se for dada nesta. Essencialmente, é para facilitar esta comunicação que se representam os valores na forma porcentagem. Então, por exemplo, imagina que tens um valor que é 12. E nós queremos calcular o seguinte. Quanto é 4% de 12? E depois, também queremos calcular quanto é 25% de 12? E depois, queremos calcular quanto é 120% de 12? A primeira coisa que vejo aqui, quanto à questão número 1, é que se tiveres 12 e o 12 corresponde a 100, 4% é um valor pequenino. É o valor de 12 que corresponde, na escala de 0 a 100, a 4. Então, 4% significa isto, 4%, que é o mesmo que 0.04. Isto, dizer esta, é o mesmo que dizer esta, aqui, é o mesmo que dizer esta, 4%. Para ser mais explícito ainda, qualquer coisa por cento, significa essa qualquer coisa a dividir por 100. Portanto, quando dizemos 4% de 12, estamos a querer dizer 4% de 12. É uma multiplicação que aqui está, 0.04 vezes 12, que é o mesmo, se fizeres esta conta, que 0.48. Portanto, se tiveres 12 gramas, 4% desta massa, deste peso, são 0.48 gramas. Então, tu podes indicar agora, quanto é 25% de 12. 25% é 1 quarto. Divides isto por 4 e 25% é uma destas quartas partes. Portanto, se dividires 12 por 4, dá 3. Portanto, estamos à espera que 25% de 12 seja 3. Então, vamos ver, 25%, 25% de 12. 25%, quem dizer, é 0.25. Tem que ser qualquer coisa que multiplicada por 100, dá 25. 25% de 12. Se fizeres estas contas, aqui, vai dar 3. Finalmente, 120% de 12. Observa que 120 é maior que 100. 100 vai até aqui. Portanto, se estivermos a dizer 120% de 12, temos que estar a falar de um valor maior que 12. 120% de 12. Então, vamos ver. 120% é 120 adido por 100. 120% de 12. 120 adido por 100 dá 1.2. 1.2 vezes 12 dá 14.4. Portanto, 14.4 está para 12, assim como 120 está para 100. Podes verificar também que 3% de 2 é o mesmo, dá o mesmo número que 2% de 3. A questão de chegares aqui e vejo que 3% é isto, 3% de 2 dá 0.06 e 2% de 3, 2% de 3, também dá 0.06. Geralmente, x por cento de y é o mesmo que y por cento de x. Podes facilmente ver. Finalmente, que percentagem 30 é de 3? Traduzias esta pergunta desta forma e, portanto, temos que encontrar aqui um valor de x, tal que x sobre 100 é igual a 10. E o que tu vês é que o x tem que ser 1000. Portanto, 30 é igual a 1000% de 3.